Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai num parque onde os chineses convidou a gente para poder fazer um piquenique. Eu não tenho nem noção como é os piqueniques deles, eu não sei o que é que eles levam, nada disso, mas eu resolvi fazer pão de queijo para levar. Então eu já estou esperando aqui a última forranada de pão de queijo para poder levar. Eu estou levando nesses saquinhos aqui, e eu estou só esperando para eu poder sair, porque a gente já está atrasada. Está marcada para 10 horas, não dá para ver a hora aqui, mas são 9h25 e é longe o parque, sabe? Então eu estou um pouquinho atrasada, mas eu vou esperar essa fornada, já vou colocar no saquinho, vai murchar tudo, porque está quente e se a gente tampa, eles murcham tudo, mas não tem problema, porque eu estou com pressa. E é isso, eu vou terminar aqui e depois eu falo mais com vocês. Bom pessoal, agora a gente está indo para o parque, mas antes de ir para o parque a gente tem que pegar o metrô. Gente, eu queria aproveitar aqui meu espacinho no YouTube para expressar a minha indignação com cigarro. Gente do céu, é horrível o tal do cheiro do cigarro, dá vontade de pegar quem inventou cigarro e torceu para o pescocinho, porque é uma coisa que só faz mal e assim, quem fuma não está nem aí se tem alguém que não pode sentir cheiro de cigarro por perto. Aqui na China a presença de cigarro é muito grande e eles têm mania de entrar dentro do elevador com cigarro na mão e fica aquele cheiro horrível dentro do elevador, então isso dá muita raiva. Mas faz parte, né? Agora a gente está indo lá para o metrô, que ainda não chegou, porque é um pouquinho longe. Vamos chegar e olha que bonito desse rio aqui. A gente vai para a portaria lá na frente, para aqueles lados de lá. O Bruno já foi na frente e eu vou correr para alcançar eles agora. Olha pessoal que bonito, essa é a entrada do parque e ali tem umas plantações bonitas também aqui nesse rumo. O Bruno está bem aqui na frente com as duas chinesinhas que estão com a gente e a gente vai comprar os tickets para entrar de acordo com o que eles falaram para a gente. Aí dentro tem a casa onde morou o imperador e se eu não me engano tem o túmulo onde ele foi enterrado também. Mas eu não sei se a gente vai poder ir lá porque tem que comprar outro ticket e eu tenho que ver se eles vão querer entrar. Mas se eles forem eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver a entrada é bem bonita, como vocês podem ver aqui de trás, já estou do lado de dentro do parque. Agora eu vou ir atrás do Bruno que já está lá na frente, mas olha o quanto é bonito aqui. Olha gente que bonito e que interessante é aqui e eu vou mostrar para vocês. Está vendo essas coisinhas brancas na água aí? É tudo folhinha, folhinha não, é como se fosse o algodãozinho da árvore, sabe? Parece que fica caindo umas pluminhas, tipo algodão mesmo. Olá a todos, eu sou a Erika, Bruno, eu sou a Katie. Eu sou a Katie. A gente está juntos, vamos aqui para o Parque Bain-Lin. Qual é o seu nome? Meu nome é Katie. E você? Ok. Olá, espero que você esteja feliz todos os dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela vai voltar, gente. Aí eles vão ficar aqui e vamos ver o que vamos aprontar agora, né? Esse parque, ele é muito grande. Ele tem muitas expansões para lá, tanto para lá e para lá, sabe? Então, tem várias estradinhas assim, ó, que dá para fazer uma boa caminhada por aí. Se eu não me engano, a Casa do Imperador é para lá, mas eu acho que nós não vamos lá. E aí, pessoal, mudamos de lugar. Agora a gente está arrumando as coisas aqui e eles trouxeram até pepino japonês, tem semente de girassol. Então, é isso que eles comem. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês, ó. Meus pão de queijo estão ali no meio, ó. E daqui a pouquinho eles vão experimentar. Então, pessoal, agora acabamos de comer e vamos dar umas voltas por aí para poder fazer digestão. Todo mundo gostou do pão de queijo, comeram quase tudo. Agora a gente vai passear. Turma está aqui, ó. Deu uma preguicinha agora, acho que porque minha barriga está cheia. Mas como vocês puderam ver, tem de tudo no piquenique chinês, até pepino tinha. Tinha tomatinho, tinha semente de girassol, amêndoas. O que mais que tinha? Tinha frango, tinha verdura. Tinha até verdura, gente. Mas é isso, agora a gente vai dar uma voltinha. E o que eu vejo que é bonito, eu mostro para vocês. Olha, pessoal, está dando para vocês verem as pluminhas voando. É o dia inteiro assim aqui, gente, agora, nessa época. Essas pluminhas ficam voando o tempo todo. E tem lugar que acumula pluminhas. Eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Vou mostrar agora. Parece algodãozinho. Olha para vocês verem. Ali nos cantinhos tem mais, ali. E vai indo. O pessoal está aqui, tentando negociar para poder andar naqueles pedalinhos ali. E vamos ver o que a gente faz agora, né? Olha ali, gente, o Bruno pegando o colete para poder andar no pedalinho. Porque não sabe nada. Então ele está com medo. Bye, bye. Bye, bye. Só está engraçado. Bye, bye. Ele de coletinho. O pessoal... O pessoal está aqui. Eu estou aqui para você Olha Erika, vai Arpa Arpa, é você 1, 2 Arpa Jaiô, Jaiô, Jaiô Jaiô, Jaiô Jaiô É isso Nina, Gamaya Dota, outra direção Devagarinho Devagarinho que se não venha Vamos lá Vamos lá Tô Tinha Eita Ele é muito importante É isso Vamos lá Vamos lá A gente vai Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. E aí E aí E aí Oh, isso é bom Ei Eu quero vocês Eu quero vocês E aí 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 então pessoal agora estamos indo embora estou toda descabelada porque como se diz a gente andou muito e eu estou um pouquinho cansada mas agora a gente vai voltar pelo metrô e vai para casa bom pessoal já chegamos em casa está meio bagunçada aqui em casa porque vocês podem ver que tem esse colchão aqui eu tive que tirar ele da cama porque estamos trocando o colchão porque esse colchão aqui está um pouco mofado só que a gente não pode jogar fora porque é do dono do apartamento mas a gente vai colocar um outro colchão na cama que é o que a gente comprou esse colchão então gente ele está com um cheiro forte do outro lado de mofo se ele ficar quietinho aqui ele não cheira mas quando a gente deita na cama ele fica um pouco cheirando então por isso que a gente está trocando agora a gente vai terminar de arrumar a cama e depois eu vou mostrar para vocês eu quero ir no supermercado também porque eu quero comprar uma roupa de cama e eu vou mostrar para vocês aqui pessoal o colchão que a diretora comprou para a gente aqui os colchões daqui a maioria deles são fininhos mas é macio assim macio entre aspas os de Wenzhou era bem alto porém era duro igual uma tábua esse não esse é fino mas ele é mais macio do que os de Wenzhou até hoje gente eu vi cama macia só em hotel sabe cama macia mesmo igual a nossa mas essa aqui já está boa para a gente então mais tarde eu vou no metro e vou comprar uma roupa de cama e vou mostrar para vocês então pessoal chegamos aqui no metro agora eu vou olhar a roupa de cama aqui com vocês agora é hora de escolher a roupa de cama e eu vou ver uma roupa de cama assim legal mais baratinha mas em conta eu gostei muito dessa aqui gostei dessa aqui também mas eu vou olhar outras também aqui achamos essa aqui também e tem essa verdinha aqui de baixo ainda estamos escolhendo mas depois eu vou mostrar para vocês na cama como que foi e qual que é que a gente escolheu então pessoal aí eu arrumei a cama a cama ficou assim ó arrumamos o colchão a cama tudo bonitinho agora ficou bem aconchegante para dormir agora pretendemos pretendemos trocar aquela cortina ali e para ficar melhor ainda ainda está meio bagunçadinho ali na janela mas depois eu vou arrumar mas é isso eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui um beijo para vocês e até a próxima tchau tchau